Eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Acho que vocês já viram as mudanças por aqui, não é mesmo? Agora o nosso canal se chama Experimentando a Vida. Eu e a Mandy resolvemos mudar um pouco o formato do canal, eu espero que vocês gostem e vocês vão adorar as novidades que tem por aí, tá bom? Bom, hoje eu vou mostrar de fato uma coisa sobre a minha vida. Algumas pessoas que já me seguem no Instagram, quem não segue vou deixar o Instagram aqui pra vocês. Eu estou fazendo a minha transição pro veganismo, tá bom? E tem alguns produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje que são produtos veganos que eu já utilizava, produtos veganos que eu fiz, compra, tipo, troquei, né? E produtos veganos novos, que eu nunca tinha nem ouvido falar. E vamos aos primeiros produtos, que são produtos que eu já tinha em casa e utilizava, e eram veganos, e pode ser que você também utilize e nem saiba. Primeiro deles... Desodorante da Scala. Pra vocês verem, tá até coisadinho, porque é um desodorante que eu sempre usei e comprei muito por dois fatos. Se é bom, bonito e barato, e ele tem umas fragrâncias ótimas. Então aí pra você que é vegano, nem preciso dizer que eu derrubei, sempre eu. Pra você aí que gosta de um produto bom, bonito e barato, esse da Scala, super indicado, o desodorante. Segundo produto, na verdade, eu já utilizei inúmeras vezes. É sério, gente. Quem nunca usou? Creme de potão. Creme de potão, gente, da Scala. Eu já utilizei, ó, desde muitos anos. E eles têm a linha toda vegana. Shampoo, condicionador, creme pra pentear, creme de hidratação. Esse aqui, no caso, ele é uma restauração espetacular. Eu tô mesmo passando no meu cabelo. Então, gente, tipo, é muita, 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 muito bom. E eu uso, tipo, desde sempre, pra sempre. Agora eu vou falar um pouquinho dos produtos que eu comprei. Produto número um, eu esqueci de pegar. Óbvio que é a escova de dente. Eu vou deixar aqui, ó, uma fotinha da escova de dente que eu tô utilizando. É uma escova de dente nova. Ela não foi barata, tá? Pelo menos, assim, pras minhas condições. Ela custou 18 reais. Porém, eu já descobri que tem opções muito mais baratas no mercado. É sempre isso, né? A gente sempre vai descobrindo e aprendendo. E também, um dos primeiros produtos, junto, né, com a escova de dente que eu fiz a troca, foi esse aqui, que é o creme dental da Action. Eu gostei muito, porque ele é bem similar com as marcas não veganas, que a gente já tá acostumada a usar. E ele tem essa versão tubão, a versão tubão, que, inclusive, eu aprendi a usar com a Amanda. A Amanda só compra tubão. E eu paguei R$4,99. Achei super barato e, no meu caso, que sou só eu, dura uma vida. Uma vida mesmo. Outro produto, que eu já tô utilizando há um tempo, inclusive, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, foi o primeiro produto que eu fiz resenha aqui no canal. O primeiro produto vegano, que é o shampoo e o condicionador de mandioca. Gente, esse produto aqui é maravilhoso. Vocês podem ver aí, ó. O cabelinho ruivo tá cada vez mais bonito, cada vez maior, cada vez mais bem hidratado. E esse aqui foi, assim, a primeira troca que eu pensei, assim, mais nessas coisas de beleza e tudo mais. Então, aprovado. Eu paguei... Eu não lembro quanto eu paguei. Eu comprei com a Lica. Eu vou deixar o contato dela, que ela sempre tem pra vender esse aqui. E é ótimo, ótimo mesmo. O outro produto, que também foi um dos primeiros que eu comprei, é um produto que também tem resenha aqui no canal. E é um produto, assim, queridíssimo da mulherada, gente. O banho de cristal vegano. Gente, esse produto aqui, eu tô até com dó, porque ele tá assim, ó, já, sabe? Só tem mais um pouquinho pra usar. E eu tô com dó de terminar de usar, porque ele é muito maravilhoso. E vamos esperar o vizinho passar o sonho dele. Ai, ai. Aqui nesse bairro é só o que tem. Mas, segue o baile, não é mesmo? Agora vamos falar dos dois últimos produtos que eu comprei em relação ao cabelo. Depois eu não comprei mais, eu sosseguei no meu rabo. Esse aqui, que é a máscara pigmentante. Vai sair em breve a resenha dessa máscara pigmentante no canal, tá bom? Pra vocês darem uma olhada e também decidir se vale, se não vale a pena. Eu já gravei. Vocês vão adorar. Porque, né, a gente só passa vergonha no canal. E um produto que, na verdade, eu nunca tinha comprado, ou se eu comprei, eu não lembro, foi esse aqui, ó. Shampoo e condicionador da Inoar Pós Química. Também tem a resenha dele no canal. Por enquanto eu só usei, acho que uma vez mesmo. Então só vou usar, acho que semana que vem. É daqui uns quatro dias é que eu vou usar ele novamente, porque eu vou revezando, né? Fazer hidratação, fazer restauração do cabelo. É porque eu quero esse cabelo grande. Bem grande. Gente, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu fiz uma troca, na verdade. Que é o meu polivitamínico. Eu sempre tomo polivitamínico, assim, tem alguns anos já, por conta que eu já tive anemia desde criança, já tive duas vezes hemorragia, e também depois de hemorragia fiquei com anemia, tive que passar muito tempo com o anematologista. Então eu sempre, sempre, sempre uso o polivitamínico pra complementar. E aí eu fiz a troca pro vegano. Em breve eu vou fazer a troca do colágeno pro vegano, mas eu ainda tenho bastante do colágeno comum, eu ainda tenho quase um pote dele em pó, e ainda tenho algumas cápsulas. Então vai demorar um pouquinho pra fazer a troca completa. E tem, gente, agora sério, um produto que eu nunca na vida imaginei que eu ia, tipo, aí vou comprar. Vou mostrar pra vocês. Mulherada, se liga nisso. Isso é um coletor menstrual. Eu ainda não usei, porém, eu comprei. Não usei, né? Porque ainda não chegou a hora. Mas eu comprei esse coletor menstrual, eu fiquei sabendo da existência dele em outubro do ano passado, quando eu fiz a minha viagem por intercâmbio. Inclusive tem uma playlist aí, eu vou deixar pra vocês, Mica, em Malta. Eu tive conhecimento, e eu comprei esse do Enciclo, que já vem assim, ó, com um copinho esterilizador, e também veio com uma bolsinha, que, né, é discreto, meninas. Então você pode levar, você pode higienizar no copinho, assim, bem discretamente. E eu não sei se vai dar boa ou não. Se vocês quiserem resenha, deixa aí nos comentários, que vai ser o que Deus quiser. Esse foi Experimentando a Vida de hoje. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desses produtos. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer desses produtos, corre aqui nos comentários, e já dê se inscrito, ou dá uma conferida lá. Eu vou deixar linkado, tá bom? Pra vocês verem já o que tem resenha, e o que pode ter resenha. Não deixem de se inscrever no canal, de dar um like, tá bom? Beijinho da Mika, e até o próximo Experimentando. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho